O porto de Imbituba segue registrando recordes. Em janeiro deste ano, foi alcançada a maior movimentação de cargas desde 2016. Ao todo, foram 407,5 mil toneladas no mês, representando um aumento aproximado de 18,9% nas cargas que passaram pelo porto. Foram 19 embarcações em janeiro, que transportaram 12 produtos. O granel sólido foi o principal, representando 78% da movimentação. E neste grupo, os maiores volumes foram nas cargas de coque de petróleo, com 176,2 mil toneladas, tendo um aumento de mais de 120% se comparado ao mesmo mês do ano passado, seguido do sal, com 35,6 mil toneladas, e a ulha betuminosa, com 33,5 mil toneladas. Outros produtos, como minério de ferro, sulfato de sódio, malte e soda cáustica, também passaram pelo porto durante o primeiro mês de 2021. Tchum! Tchum!